Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou rapidamente com a imprensa após essa reunião de trabalho realizada agora, há pouco, no Ministério da Economia, com o ministro Paulo Guedes. Na entrevista coletiva, o ministro Onyx reafirmou que o governo deve editar nos próximos dias essa medida provisória para combater fraudes e também privilégios. O ministro também tratou nesta reunião de reforma da Previdência com o ministro Paulo Guedes. Ele disse que o maior desafio da proposta da Previdência é resolver o problema de hoje com um olhar no futuro, de modo que o brasileiro só volte a tratar deste assunto daqui a 20 ou 30 anos. Ana Maria tem um negócio virtual de roupas em tamanhos grandes. O estoque fica na casa dela e é a própria Ana que despacha as encomendas. A maioria ainda é de São Paulo, mas do país inteiro acaba comprando. Um pouco menos do norte e nordeste ainda por conta de frete, que o frete acaba saindo mais caro. Mas aqui na região sudeste, hoje mesmo, antes de vocês chegarem, eu tinha ido no correio para levar uma venda que foi de uma pessoa de Minas. No ano passado, mais de 52 milhões de pessoas fizeram compras pela internet no Brasil. Em três anos, esse número deve ultrapassar os 60 milhões. É o que mostra o relatório Latin America e Commerce, que também prevê crescimento do uso do celular para adquirir mercadorias no varejo eletrônico. Em Fortaleza, os ataques ocorreram contra coletivos que faziam linha de transporte durante a madrugada. Outra ocorrência foi notificada no município de Aracati, localizado na região metropolitana, onde bandidos atearam fogo em um ônibus da prefeitura que estava estacionado na rodoviária da cidade. Também foi registrado incêndio em um micro-ônibus que transportava passageiros em Maranguape, outro município da região metropolitana. Desde quarta-feira, ocorreram 159 ataques no estado. Na segunda-feira, o governo do Ceará anunciou o reforço de mais 200 agentes da Força Nacional. Além da Bahia, que enviou na última semana 100 policiais militares para o Ceará, três estados brasileiros também enviarão agentes para o estado, Piauí, Pernambuco e Santa Catarina. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com